Carnaval de Porto Alegre, 15 de março de 2014. Associação Cultural José Martí e Grupo Amarighella pela libertação dos cinco heróis cubanos presos injustamente nos Estados Unidos. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Obama, liberte os cinco. Obama, liberte os cinco any, liberte os cinco any. Obama, liberte os cinco ai. Liberta o Sifari 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 Música 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 Música